Hello, guys! How are you? Tudo bem com vocês, galerinha? Prontos para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 32, então a nossa aula 32. Eu, a teacher Patrícia, continuo com vocês e hoje a nossa intérprete Francis. Hi, Francis! Vamos dar essas aulinhas para vocês. Vamos lá? O que a gente tem que fazer primeiro, que eu sempre peço para vocês? Vamos organizar o nosso espaço. A gente precisa estar sempre com tudo bem organizadinho para poder ter uma boa aula. Então, organiza o teu caderno, o teu lápis, tua caneta. Se você tiver uma caneta colorida, organiza bem certinho. O teu dicionário, é bom que ele esteja aí do lado. O que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer que, se eu estiver fazendo pela televisão, eu tenho que depois ir lá no meu classroom, tudo certinho, né? Se eu estou fazendo na televisão, eu tenho que ligar na escola, ver como é que eu pego o meu material. Tudo organizado, acho que vocês já devem estar super craques nisso daí. Depois, o que eu faço? Eu vou no meu classroom, não posso esquecer do link de presença, ela é super importante. Beleza? E não esqueçam de mandar mensagem para a teacher de vocês da escola, manda se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida e vamos resolvendo. Let's go? Então, vamos lá. O que a gente estudou na aula passada? Na aula passada, a gente viu relatos de uma viagem, vocês lembram? E falamos um pouquinho também sobre as preposições de tempo, né? Demos uma revisada. E hoje? Hoje a gente vai falar sobre as revistas online. Já falamos sobre jornal, já falamos sobre revista, e hoje vamos falar sobre aquelas que estão lá na internet. E vamos continuar com o nosso Simple Past. Tudo pronto? Então, let's go! Então, vamos lá. Revistas online, que tipo de revista que eu posso ter? Eu posso ter um gibi, um gibi online online, isso aqui do Simpsons. Eu não preciso mais comprar. Tem alguns sites que eu consigo baixar a historinha e tá lá, ó, consigo ler a historinha. Toda, né? Eu peguei só um pedacinho aqui para vocês conhecerem. Mas eu posso baixar toda ela, posso entrar no site, posso ler online. Então, essa é uma digital comic strip, né? Então, tem a historinha, tudo certinho. Você vai treinando o teu inglês, vai adquirindo vocabulário. Mas teacher só tem inglês? Não, tem as historinhas em português também. Mas é legal aqui, olha que legal. Você vai já treinando, adquirindo vocabulário, uma maneira bem legal. Nós temos também as magazines, a revista normal, igual aquela que a gente tem na banquinha, tá? Só que ela tá lá online, não precisa comprar. Algumas você tem que assinar, tem, né? Uma taxinha lá e outras não. Então, olha aqui, ó. Essa é uma revista Star, ela existe mesmo, né? Tem as reportagens normais, as entrevistas, tudo como uma revista normal. Olha aqui, ó. A entradinha dela, né? O que tem a nota do editor, a coluna da fofoquinha. E você pode curtir ela online, certo? E essa daqui agora? Que tipo de... O que é isso aqui que eu coloquei pra vocês? A gente já ouviu falar de homepage. A gente já estudou sobre homepage, você lembra? Então, essa parte que eu coloquei pra você. Será que é uma homepage ou será que é uma revista online? O que você acha? Então, dá uma analisada. Eu vou dar um tempo pra que você observe e me responda. What is this? Vamos lá? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E daí, como é que eu vou saber a diferença se é uma homepage, se é uma revista online, uma magazine? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho edições, matérias. Então, essa daqui é uma online magazine. Essa é uma revista que existe também, é Speak Up. Não vou fazer, né, propaganda da revista. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma reportagem dessa revista. Vamos ler junto comigo? Let's go. What is this all about? Eu sempre tenho uma imagem que está se referindo ao que eu estou falando. Vocês conhecem essa imagem? Vocês já viram esse homenzinho aí? Já viram em algum lugar? Então, vamos lá. Então, ele faz uma brincadeirinha com você. Então, primeiro, você precisará responder uma pergunta de segurança. Qual é o taco favorito da sua mãe? Isso, o taco é uma comida mexicana. Então, assim, não tem muito a ver com a reportagem. É uma brincadeirinha. Então, quer dizer que é alguma coisa que eles fazem, alguma coisa cômica, alguma coisa para esse lado de ser engraçado. O que será que está falando? Mas a minha pergunta é Do you know the Blue Man Group? Então, eu quero saber se você conhece o Blue Man Group. Esse é o mais importante. Então, responde aí para mim no seu caderno. Do you know? Como é que a gente faz essa resposta? Ai, titirando, não sei responder em inglês. Agora, eu acho que já está mais que na hora da gente responder em inglês. Mas, se você ainda não consegue, responde em português. Vamos lá? Let's go. 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 E aí, o que eu respondo? Primeiro, eu tenho que prestar atenção, então, no que eu estou perguntando. Olha que o meu auxiliar, ele me indica a pergunta. Então, do you know? O que eu quero saber? Você conhece? O que eu vou responder? Yes, I do. Se você já viu esses homenzinhos azuis, você responde, yes, I do. Não, nunca vi, nunca vi, não tem nem ideia, no, I don't, eles já fizeram propaganda de uma telefônica aqui do nosso país, então, eles são conhecidos. E a nossa frase, e a nossa frase diz assim, ó, se você já assistiu, você vai pensar, eu não sei o que aconteceu, mas eu amei. Por que será? O que que eles fazem? O que que esse grupo faz? Então, vamos ver, let's go. Então, olha aí, ó, drumbone. Então, o que que eles usam? Olha, presta atenção na figura. Eles fazem sons, tá? É isso que eles fazem. Mas será que eles usam instrumentos normais? O que que você acha? Então, minha pergunta pra você é, number two, pergunta número dois. What instrument do they use to play? O que que eles estão usando para tocar? Essa é a minha pergunta, responde no teu caderno. Let's go. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Que instrumento eles estão usando? Algo que eles inventaram, olha lá. They use tubes. Eles usam os tubos, tubos de construção para fazer som. Então, é um instrumento novo, né? E eles chamam, então, de drumbone, né? Inventaram aí um nome para eles, ok? E fazem um som bem legal. Tem vários vídeos no YouTube, você pode ver. É bem divertido. E agora, olha isso. Paint drones. The blue men combine drumming with paint to create a rhythm explosion of vibrant color. Então, a minha pergunta é... Number three. What do they combine to create a rhythm explosion of vibrant color? Olha aí, olha a imagem. O que eles estão fazendo? O que eles usaram aqui? Dá uma olhadinha. Responde aí no teu caderno. Number three. Let's go. Então, vamos lá. Tchau. 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 Então, olha lá, ó. Com as cores, eles vão fazendo os sons, né? Então, o que eles usam? Eles misturam, então, instrumentos com a cor, né? Deco my drumming with paint. E as cores, então, vão dando o som e fica uma coisa bem legal. Também tem no vídeo no YouTube, se você tiver curiosidade, vai lá assistir, ok? E aí? Simple Past Tense. Vamos dar uma relembrada? Simple Past. Que tempo é esse? Passado Simples. Muito bem. Simples, ó, o nome dele já diz. Em português eu tenho pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. É a nossa língua portuguesa. Ai, teacher, como que é isso? Você já aprendeu isso. Pretérito perfeito, algo que eu fiz ontem. Imperfeito, que eu fazia antigamente. Mais que perfeito, uma ação no passado antes de outra no passado. E em inglês? Doesn't matter. É você que vai me dizer se foi ontem, anteontem, antigamente. É o contexto, é o seu texto. O verbo, ele não vai mudar. Então, eu joguei videogame ontem. I played. Eu jogava antigamente. I played. O meu verbo não vai mudar, porque em inglês é moleza. Piece of cake. Daí? Vamos ler uma historinha do Garfield? Esse gatinho, ele é fantástico. Let's go. What happened to my favorite record? Olha ali a figura. Ele está, então, com um disquinho, né? Um record, um disco. Perguntando para o Garfield. O que aconteceu? E o Garfield fala. I scratched. Oh, my God. O que será que esse gato fez? What happened to the lasagna fixed for dinner? Cadê a lasanha que estava aqui? I ate it. Com aquela cara debochada dele, né? O que ele fez com a lasanha, né? Ele não pode ir uma lasanha. Garfield, why is it you scratched, eat and destroy everything and sing? I can't help it. I'm a slave to my passions. Por que você faz isso, Garfield? Ele conversando com o gato. E, obviamente, o gato não responde, só no pensamento. Ele não consegue se controlar, é mais forte do que ele. Então, isso daqui é uma comic strip e usamos aqui o passado. Então, vamos ver separadinho. Vamos lá. Continuando. Cats, ele grita, né? Ele está bravo com o gato dele. Daí, o Garfield riu, Manson. I'm sorry, Garfield. If you didn't do the things, you wouldn't be a cat. I love you for what you are. That's ok. Pronto, já está tudo certo. Ele pensa, né? Se você não fizesse isso, você não seria um gato, né? Eu amo você porque você é um gato. Mas, daí, ele olha para a plantinha e fala, What happened to my fur? Deu gato. Don't ask. Não, nem pergunta. Deixe para lá, ok? Então, essa é a historinha do Garfield. Vamos ver, então, por partes. Olha lá. Então, a mesma historinha. Agora, eu tirei dois pedacinhos. O que eu quero que você me diga? O que o Garfield fez? Letra A. Scratched the record. Ou B. Didn't eat lasagna. Responde aí no teu caderno. Letra A ou letra B. Se você quiser copiar, pode copiar. Ou então, só coloca a letra A ou B. Ok? Let's go. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Tietchan, eu tenho que copiar? É sempre bom. Por quê? Porque o inglês é um pouquinho diferente do português. Então, é legal que você copie, porque você vai treinando. Tem muitas letras que a gente usa em inglês e não usa no português. Então, é legal. Ai, Tietchan, mas eu não consigo copiar. O tempo é pouco para mim. Faz o teu tempo. A Tietchan sempre fala para você. Keep calm. Faz do jeito que você consegue. Agora, é você que tem que se organizar. Se você é rápido e consegue copiar, beleza. Se você não é, faz o exercício, responde e depois você dá um jeitinho de copiar. Beleza? E daí? O que o Garfield fez? Ele arranhou o disco ou ele não comeu a lasanha? O que você colocou? O que ele fez? Ele arranhou. Scratch the record. Ok. Olha lá, né? Então, ele pergunta, o que aconteceu com o meu disco favorito? Ah, eu arranhei, né? É gato? Lógico. E agora? I'm sorry, Garfield, if you don't do those things, you wouldn't be a cat. I love you for what you are. That's ok. Número 2. John perdoou o Garfield por quê? Por que ele perdoou? Porque a letra A, ele é bonitinho? Ele é bonitinho, ele é fofo. Letra B. Se ele não fizesse essas coisas todas, ele não seria um gato. O que você acha? Resposta, letra A ou letra B? Marca aí no teu caderno. O que você acha? � Se inscreva no canal 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 Então ele fala para ele Eu te perdoo porque Se você não fizesse essas coisas Você não seria um gato E eu te amo por causa disso Então é o gato, não adianta o bichinho Ele tem as maneiras dele Ainda mais o Gerville que é todo cheio de vontades Certo? E agora vamos lá Eu quero que você tire Três verbos regulares E um verbo irregular Você lembra dos verbos regulares e irregulares? Então eu vou primeiro deixar que você lembre Que você força a tua memória e depois eu vou te explicar Então olha bem direitinho Na figura eu tenho então Três verbos regulares e um irregular Escreve no teu caderno Agora você tem que escrever ele bem certinho Presta atenção Let's go! 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 Vamos lá, então? Ok. Verbos regulares. Lembram aqueles que terminam com ED? O que eu faço? Pego o verbinho lá no infinitivo, coloco ED, fiz o verbo irregular no passado. E o verbo irregular? É aquele que não tem uma forma certa, né? Cada verbo tem uma maneira. O que você achou aí de verbo regular? Olha lá, no primeiro quadradinho eu já tenho dois. Eu tenho happen, olha lá, olha o ED. O verbo happen, acontecer, coloquei ED, aconteceu. O verbo scratched, de arranhar, arranhou. E no segundo quadradinho eu tenho o verbo fixed, repete novamente o happen, não preciso repetir novamente. E o irregular? É aquele que eu não tenho uma forma, né? É o verbo ate no passado, né? E o presente dele, eat. Lembra o verbo comer aqui? Então, ele comeu, eu comi a lasanha, certo? Corrige certinho, vê se você escreveu tudo certo, se você não se confundiu, não trocou os verbos, vê se você anotou as palavras certas, corrija, tua correção é super importante, ok? Olha lá, vê se você corrigiu, certo? Então, let's go. Muito bem. E agora? I'm sorry, Garfield, if you didn't do those things, you wouldn't be a cat. I love you for what you are. That's ok. Essa frase, if you didn't do those things, ela está na negativa ou na interrogativa? E como é que você me comprova se ela está na negativa ou na interrogativa? Marca aí no teu caderno. Vamos ver. Marca aí no teu caderno. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Certo? Tudo certinho? Não poderia ser interrogativa, porque a interrogativa precisa do ponto de interrogação. E o did vai para o começo da frase. Ok? Falamos já sobre isso. Deve estar craque já. E aí? It was a hot day yesterday. Olha lá que delícia. Um dia ensolarado. Ontem foi um dia quente. Olha lá o Léo, o Fred, o Sam, o Ben. Várias crianças estão na praia. Observa bem a figura. Dá uma olhadinha. Vê o que eles estão fazendo. Olha lá. O Léo está lá no mar. O Fred está pulando. O Sam está brincando com o barquinho. O Ben está brincando na água. As três crianças estão tentando surfar. O Tessa aqui está colocando as boias. Provavelmente vai para a água. O Tony está brincando com uma bola. O Bob está se enterrando na areia. O Ron está se alongando, fazendo exercícios. Então, estão todos na praia brincando. It was a hot day. Então, isso eles estavam fazendo ontem. Certo? A gente vai usar só o passado. Então, vamos lá. Muito bem. Complete o texto usando os verbos que estão entre parentes no passado. Se o teu tempo, você achar que não é muito, você coloca só as respostas. Faz o seguinte. Copia o verbo no presente e coloca ele no passado do lado. Mesma coisa com todos os verbos. Esses são verbos que nós já estudamos. Então, eu gostaria que você não procurasse agora em lugar nenhum. Não olha no dicionário. Não procura no teu caderno. Vai lá na tua memória e procura fazer. Certo? Ai, teacher, mas e se eu errar, como que vai fazer? Não tem problema. Se você errar, depois a gente corrige. Então, você vai completar com os verbos que estão entre parentes. Então, vamos lá. Então, it completa com o verbo to be no passado. A hot day yesterday. Esse verbo estava lá no título do texto. Então, moleza. The children, as crianças. Olha o verbo. To go. To the beach. Leo, o verbinho. To swim. In the waves. Fred, to run. Along the seashore. Tess, to look for sesshells. Then, Eddie and Annie, to try, to surf. Tony, to play with a ball. They, to spend a great time together. And, to enjoy. Faltou o to ali no meu verbo. The weather very much. Ok? Então, vamos colocar estes verbos no passado. Aqui eu tenho o verbo regular e tenho o verbo irregular. Presta atenção. Let's go! Faltou o to ali no meu verbo. Faltou o to ali no hope. Faltou o to ali no island. Faltou o to ali noряд. Filtou o a Miller. Tchau, tchau. 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 Ok, vamos lá então. Vamos conferir a sua resposta. Presta atenção nos verbos. Verbo to be no passado. It was. Tietchan não poderia usar it were, não, né? O verbo to be, ele concorda com o sujeito. Meu sujeito está no singular, o meu verbo to be vai ficar no singular. É diferente dos outros verbos, por isso que o verbo to be, ele é tão importante, né? Ele tem as regrinhas dele. Então, sempre tratar o verbo to be com bastante atenção, bastante carinho, senão ele fica triste com vocês, daí dá, certo? Agora, já aqui. Então, estava um dia muito quente ontem. The children. Agora aqui, o meu sujeito está no plural. Porém, como eu não estou usando o verbo to be, o meu verbo ele não vai mudar. Se eu tivesse uma criança, duas crianças, tanto faz. O verbo go no passado vira went. The children went to the beach. As crianças foram para a praia, né? Então, foram lá para a praia. O que o Léo fez? Léo, swim no presente, swam, ele nadou. Olha lá, troquei o i pelo a. Verbo irregular, não tem uma regra, tá? Eu tenho que decorar, não tem jeito. Eu tenho que gravar o verbo, não tem outra opção. Não. Léo swam in the waves. Léo nadou nas ondas. E o Fred? O que o Fred fez? Verbo run, run, olha lá, run no presente, run no passado. Ele correu pela praia. E o Tess? O Tess, look at, olha lá, meu verbo regular, coloquei o ed, né? Verbinho regular, coloco o ed. Então, o Tess estava procurando por conchas. O Dan, o Eddie e a Ann, eles tried. Outro verbo regular. Mas agora, o que aconteceu? Verbo regular, terminado em Y e antes eu tenho uma consoante. O que eu vou fazer? Tiro o Y e coloco o i, e, d. To surf. Estavam tentando surfar. E o Tony? O Tony played. Ué, teacher, termina com Y. Por que que não aconteceu a mesma coisa? Porque aqui eu tenho antes uma consoante. Quando eu tenho consoante, vocês lembram quais são as consoantes? Mais fácil lembrar as vogais. Tiro as vogais, A, E, I, O, U, que não é vogal, é consoante. Tiro o Y, coloco o i, e, d. Agora aqui, aqui eu tenho uma vagal, não uma vogal. Não faz nada com ela, ó. Só coloca e, d. Beleza? Então, Tony, play it with a ball. Tony brincou com uma bola. Eles spent, passaram um bom tempo, e enjoy it. Então, olha aqui. Irregular, tirei o d pelo t. Regular, enjoy, enjoy it. Ok? Como é que você foi? Você acertou todos? Como é que foi o teu verbinho? Ficou legal? Presta atenção na sua correção, ok? E olha lá, rapidinho, então, vamos comigo. True or false? Vamos fazer juntos essas. Letra A. The kids didn't play at the beach. They didn't play? O que você acha? Não, né? False. As crianças brincaram na praia. Não posso dizer que elas não brincaram. Tony had a ball. Será que ele tinha uma bola? Yes, true. Three kids surfed at the beach. Será que foram three? Vamos contar aqui comigo? One, two, three. Yes, true. Very good. Certo? Então, retiramos algumas informações aqui da frase. E agora? Agora é o nosso tempo do quiz. Let's go. Quiz é rápido, rasteiro. A gente não pode ter muito tempo para pensar. Então, vamos lá. Qual é a que está incorreta, que está errada? Número três. Agora eu quero saber a resposta correta. Se eu te pergunto, did you spend a great time at the beach? O que você me responde? Letra A. Yes, we spent a perfect day. B. Yes, we spent a perfect day. Letra C. Yes, we like the movie. Vamos lá, então? Número um. ABC, dois ABC, três ABC. Let's go. Número um. Online Magazine é uma revista digital. Letra B. Very good. Número dois. Qual das frases abaixo está incorreta? A letra A. Por que ela está incorreta? Porque quando eu uso o auxiliar didn't, o meu verbo não pode estar no passado. Cuidado. E três. Se eu te pergunto, did you spend? A minha pergunta está no passado. A minha resposta, então, tem que estar também no passado. Certo? Muito bem. Então, hoje nós falamos sobre revista online e vimos mais um pouquinho do Simple Past. Guys, prestem bastante atenção nos verbos. Faz uma listinha. Olha os regulares, os irregulares. Não esquece. Olha as regrinhas. Os verbos, quanto mais a gente for usando, mais a gente vai decorando. Não tem uma outra maneira para fazer isso. Todo livro de inglês traz lá no final uma lista de verbos. Dá uma conferida no teu livro, se você tem o livro da escola, lá no finalzinho, se ele não tem uma lista legal de verbos. Se não, no dicionário, você também tem uma lista de verbos. Faça a sua lista. Veja os verbos que você mais gosta. Faz aí. O que você está fazendo durante o dia? Ah, eu acordo, eu como, eu tomo banho. Coloca os verbos. E do lado, vai fazendo o passado deles, como é que fica. Ok? Certo? Vejo vocês na próxima aula. Bye, see you. Tchau.